Música Olá rapaziada, sou o Vika da Taverna de Sovika Tudo bem com vocês? E hoje é dia de falar umas coisas doidas Mas antes de falar as coisas doidas Deixa seu like Porque seu like é muito importante para o crescimento da Taverna de Sovika Agora o assunto O assunto doido Você já ao andar pela rua foi assediado por manhã? Não, calma, calma, não fui eu Eu estava com a minha namorada A fantasinha estava junto comigo Foi o meu amigo mineiro lá do trabalho Bicho, vocês não acreditam A parada que aconteceu com ele Pois é, ele foi assediado por uma anã E a anã parecia o Pedala Robinho Sim, para quem não lembra o Pedala Robinho lá Aquele anão lá que ficava lá com o Milton Neves lá O programa lá Até o Pânico fez umas zoeiras loucas toda hora lá Pedala Robinho Pedala Robinho Pedala Robinho Pedala Robinho Pois é A anã parecia o Pedala Robinho E o pior, o mais engraçado O mineiro nunca vi o mineiro pegando aquele Indo para o metrô Estava eu e minha namorada Pronto para descer a escada rolante E do nada aparece a anã E a anã vira Vira não Ela olha para as partes íntimas do cara E diz Nossa, se eu pegasse Hum, esse pedaço de mau caminho Ai que delícia Ai que gostoso Ai que delícia Ai que gostoso E o mineiro ficou com a cara assim Pois é, ele ficou perplexo Não sabia o que falar Aliás, eu também não sabia o que falar Difícil de entender um negócio desse Mas já pensou Se repara, para Para e pensa Qual é a pessoa em sã consciência Que de repente vai ser assediado por um anão E ai o metrô fica lá com aquelas informações Metrô é o trem A sede sexual é crime Se ver, denuncie Se ver, denuncie Eu vi cara Mas o negócio foi tão cômico Assustador e cômico Que não tem como chegar e falar assim Vou denunciar você para o pessoal do metrô Sua anã Tarada Pois é, anã tarada Pedala Robinho, anã tarada Ataca mineiro Mineiro, na boa Pois é, ela deu uma boa bisoiada Nos seus pão de queijo Rapaz Tá ficando safadinho Né? Pois é Pessoal, gostou do vídeo? Não se esqueça de dar o seu like Compartilha esse vídeo com os amigos Porque aqui é loucura que acontece mesmo Ai mineiro Dá os pão de queijo Dá os pão de queijo para a Nã Dá os pão de queijo para a Nã Passa os pão de queijo para a Nã Passa os pão de queijo para a Nã